A cabeça ela vem como um carnaval E toda paixão é com peça Ela é bonita, é demais Não há um bom seguro, um futuro também não há Mas vai chantar a diferença Quando ela dança, dança Eu digo que ela não acredita Ela é bonita, é demais Eu digo que ela não acredita Ela é bonita, é bonita Eu digo que ela não acredita Ela é bonita, é demais Eu digo que ela não acredita Ela é bonita, é bonita Oh, caro, sabe bom? Sou um anjo de liçar Toma da minha cabeça Quero tanto de ver chegar Quero saciar minha sede Milhão de vezes, milhão de vezes Na força dessa beleza Pois é que eu sinto que mesmo paz Por isso nunca desapareça Nunca me esqueça Eu não despejo jamais Eu digo que ela não acredita Ela é bonita, é demais Eu digo que ela não acredita Ela é bonita, é bonita Eu digo que ela não acredita Ela é bonita, é demais Eu digo que ela não acredita Ela é bonita, é bonita Eu digo que ela não acredita Ela é bonita, é bonita E toda paixão recomeça Ela é bonita, é demais Eu digo que ela não acredita Ela é bonita E mais Eu digo que ela não acredita Ela é bonita É bonita Eu digo que ela não acredita Ela é bonita E mais Eu digo que ela não acredita Ela é bonita É bonita Aê! Palmas!